Uma fome toma conta de mim Um desejo por mais de ti Eu preciso de algo novo Eu preciso de ser tocado Pelas madrugadas eu te encontro De um dia estou sendo tocado Meu coração está queimando Pelo novo vapor Uma fome toma conta de mim Um desejo por mais de ti Eu preciso de algo novo Eu preciso de ser tocado Pelas madrugadas eu te encontro De um dia estou sendo tocado Meu coração está queimando Pelo novo clamor Eu quero mais Eu quero mais Mais de ti, Senhor Mais Eu quero mais Eu quero mais Mais de ti, Senhor Uma fome toma conta de mim Um desejo por mais de ti Eu preciso de algo novo Eu preciso de algo novo Eu preciso ser tocado Pelas madrugadas eu te encontro Dia a dia, dia a dia estou sendo tocado E meu coração está queimando O meu novo clamor Eu quero mais, mais Eu quero mais Eu quero mais Mais de ti, Senhor Mais, eu quero mais Eu quero mais Mais de ti, Senhor Mais, eu quero mais Eu quero mais Mais de ti, Senhor Mais Eu quero mais Eu quero mais Mais de ti, Senhor